E nessa pegada, se eu te perguntar como um mentor aí pra, como você tava falando do seu mentor que volta e meia manda mais jovens aí conversar com você e tal, quais são os principais conselhos que você vem dando pra, seja a galera nova que tá aí se perguntando, escolha uma carreira, vou empreender, o que que eu faço na minha vida, porque com 15, 17 anos você escolheu o que vai ser quando crescer, é foda, é uma injustiça incrível, mas o que que pra essa galera você dá como conselho ou simplesmente para pessoas aí com 30, 35 também que estão se perguntando, quais são os conselhos de ouro que você tem visto, que tem gerado mais impacto positivo? Cara, eu tive uma educação de que buscar aquilo que você acredita e aquilo que culmina a sua felicidade, não tem preço, assim, você abre mão de qualquer coisa pra você ir atrás daquilo, porque se você faz isso, todo o resto vai vir junto, seja dinheiro, seja status, seja qualquer coisa que você, que seja consequência disso, né, então se você, assim, eu tive momentos na empresa que eu tava extremamente insatisfeito, muito insatisfeito mesmo que eu não queria levantar da cama pra ir pro trabalho, é claro que eu tive que fazer vários sacrifícios e ir, e não tô dizendo que você não vai ter sacrifícios daquilo que você tá passando, que todo mundo tem, eu acho que isso faz parte do crescimento da pessoa. Agora, você se flagelar, autoflagelar ao longo da sua vida e você deixar simplesmente o tempo passar, porque aquilo é aquilo mesmo e aquele negócio de sonho é besteira, aquele negócio da sua realização pessoal é idiotice, cara, é a pior escolha possível, porque se você tá deixando de realizar um sonho seu, porque você tá com medo de ficar apertado financeiramente, eu posso te garantir isso, que você vai ficar apertado financeiramente durante um tempo, mas essa segurança financeira vai vir no tempo certo e proporcional àquilo que você tá se dedicando pra alcançar aquilo que te faz feliz. A minha felicidade, ela tá completamente amarrada e fisicamente ligada com a minha realização pessoal. E, desculpa, minha realização profissional. Então, eu fui em busca disso. E foi difícil, não foi fácil. Ao mesmo tempo que eu tava empreendendo, eu tinha que fazer uma consultoria ali, uma consultoria aqui, porque eu tinha que ter a minha grana no final do mês. É natural isso. Eu tava focado ali na minha felicidade, que era a realização profissional, e entendo que boa parte dela chegou e, apesar desse período ter sido com os meus sacrifícios, ele foi super válido. Agora, o que eu não podia fazer era me negligenciar a minha felicidade ficando no dia a dia de uma empresa que não ia me realizar. Então, de fato, cara, é acreditar naquilo que você quer, naquilo que você busca de felicidade e se arriscar. Por outro lado, é acreditar em você mesmo, sabe? Acreditar que você não vai tomar uma decisão pra você de maneira irresponsável. De que, sim, você vai dedicar a um negócio seu, dedicar a um sonho seu, se dedicando muito mais do que aquelas oito horas que você se dedicava ao seu trabalho. Então, você vai trabalhar muito mais, ser muito mais curioso, estudar muito mais, conectar com muito mais pessoas, ser muito mais focado, talvez sacrificar mais do que outras vezes, porque aquilo tá falando de um negócio que é seu, de uma realização que é sua. Mas você tem que acreditar em você pra fazer isso, porque você não vai poder acreditar no seu colega de trabalho, de baia que vai te ajudar, que é você e é você mesmo. Então, eu acho que é mais ou menos por esse caminho. E, por outro lado, aquilo que a gente falou, acredite em pessoas, seja o seu time, seja os seus mentores, mas também acredite no acaso. Quando você falou ali de corpo, mente, alma e natureza, eu tenho uma ligação de alma e espiritual muito forte. E isso me ajudou no processo a saber que tem ali alguma coisa que tá me ajudando ao longo desse processo e que tá me ajudando exatamente naquele ponto cego que eu não consigo enxergar e que eu não tinha vislumbrado desenvolver e etc. Que depois vem me mostrar seu acaso, que é exatamente aquela mão pra me dar o próximo passo e etc. E eu acho que o caminho fica muito mais leve quando você olha assim. Você se felicita com as suas conquistas diárias, por menor que elas sejam, mas quando vem aquele desespero de alguma coisa que você não sabe como sair, cara, vai dormir com a cabeça limpa, que amanhã vai chegar a resposta, que talvez não seja sua, mas é exatamente desse acaso que vai aparecer. E aí eu acho que esse processo vai ficando muito mais leve e você toma a decisão de que você não tá dominando tudo. Acho que é mais ou menos esses três pilares aí que eu colocaria pra qualquer um que tá querendo se arriscar.